Os números servem de alerta aos políticos e lideranças. A metade dos 211 mil eleitores votou em candidatos a deputado estadual de outras regiões do Estado. Para a Câmara Federal, 51% também optou por candidatos de fora. Antônio Floriano, presidente da CIL, quais são os objetivos com essa campanha Serrano Voto de Serrano? Na realidade, tem alguns objetivos bem focados. Seria primeiro conscientizar o eleitor de que ele não anule o seu voto, que ele vá no dia votar e que não vote em branco. E que prestigie os candidatos da nossa região. Porque nós entendemos que a representatividade política é a que ajuda substancialmente no desenvolvimento da região. Então nós vamos lutar e trabalhar para que o eleitor realmente dirija o seu voto para os candidatos da nossa região. As lideranças estão preocupadas com os números da eleição passada, que deu uma expressão muito alta para candidatos de fora? Na realidade, na eleição passada, eu diria que a representatividade que nós temos hoje na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal nunca foi numericamente e qualitativamente tão bem representada quanto nós temos agora. E isso deve-se com certeza absoluta à campanha da regionalização do voto. Então nós queremos, evidentemente, além daquilo que nós conseguimos no passado, manter, pelo menos manter, quem sabe aumentar até o número da representatividade. A campanha pretende combater os votos de legenda. Os empresários hoje, as lideranças, estão preocupadas com o percentual alto de candidatos que tiveram voto aqui na eleição passada? Com certeza. Não só as lideranças e empresárias, mas acho que todo mundo. Porque a cidade ou a região que não tiver representantes à altura do seu potencial, do seu povo, do número de eleitores, está fadada a um insucesso, fadada a ficar sempre esquecido e ficar para trás. De modo que, como nós tivemos muitos municípios, cerca de 10 municípios da região, votaram mais em outros candidatos do que não sejam os da Serra, do que os serranos, para a Assembleia, é preocupante. Portanto, o Movimento Serrano e o Voto Serrano tem que, mais do que nunca, agir fortemente, trabalhar nessas cidades para mudar esse quadro. Nós temos um comparativo de 98 e 2002, percebemos que algumas cidades, tanto em um ano quanto em outro, tanto para a Assembleia quanto para a Câmara, nas quatro ocasiões votaram sempre mais para não serranos, para outros candidatos. Então, nós temos que fortalecer esse movimento, fortalecer o voto regional, temos que votar, temos que não votar em branco, não anular e não votar em legenda. Porque nós tivemos, na última eleição, na região serrana, 25.502 votos em legenda. Bom, dá quase para eleger mais um deputado. Isso é o fim da picada, entendeu? Branco, nuro em legenda, a legenda serve o partido, naturalmente, mas não vai servir por nós, candidato. Já os eleitores aprovaram a campanha. Só eles poderão lutar por nós. Dificilmente um de outra região vai ter interesse por lá e pela região serrana. Porque as nossas lideranças da Serra deveriam também se preocupar, desde o primeiro dia, a fazer um trabalho em prol das comunidades, em prol dos municípios que compõem a região serrana. Tem como a gente pegar e ir perto, falar com a pessoa, né? Aqui, né? E fora não tem.